Vamos neste vídeo concluir este exercício que nos foi ocupando durante 10 vídeos, ou que nos vai ocupar 10 vídeos, com o término deste, e que é um exercício muito simples de aplicação de muitos conhecimentos que nós adquirimos até esta data. E neste último vídeo falta apenas implementar a funcionalidade de edição de notícias que já estejam registadas na base de dados. Para exemplificar o que vai ser necessário fazer, eu tomei a iniciativa de adicionar 3 notícias, claramente distintas, portanto cada uma tem um título correspondente à notícia 1, notícia 2, notícia 3, o texto da notícia 1, notícia 2, notícia 3, e também o autor 1, 2 e 3. Ora, o que é suposto então acontecer é o seguinte, quando nós vamos à área de gestão, podermos clicar aqui neste pequeno botão, ou neste ícone, que neste momento não tem qualquer espécie de routing, e ao clicarmos aqui o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que abrir um formulário onde são apresentados os dados da notícia selecionada, para podermos alterar essas informações e podermos clicar cá em baixo em salvar e elas ficarem automaticamente atualizadas. É isso que nós iremos fazer. Portanto, vamos ter aqui duas etapas distintas. Vamos ter a seleção e abertura de uma view, que nos irá permitir ter um formulário, e depois vamos ter aqui uma função no nosso controller, que é quando clicamos no botão salvar, ele vai atualizar a informação na base de dados e vai redirecionar a aplicação para um local qualquer. Ora, então vamos começar por criar aqui duas routes, duas routes para o nosso controller. Nós já sabemos que o controller é o quartel general de todas as, ou da esmagadora maioria das funcionalidades que nós queremos criar. E se nós repararmos, nós temos aqui a função edit e a função update, que ainda não têm nenhuma implementação, mas que já foram criadas aqui simplesmente pelo facto de elas fazerem parte da estrutura típica de um resource controller. Quando nós criamos um controller do tipo resource, são criados estes dois métodos. E eles já estão criados de uma forma muito interessante. Portanto, o que nós temos aqui é um método edit, que é o método que vai permitir selecionar uma notícia e apresentar o formulário para editar essa notícia. Portanto, pressupõe a apresentação dos dados da notícia no formulário. Ora, o que acontece agora neste momento é o seguinte, quando nós criamos uma nova notícia, nós temos de uma forma muito sintética aquilo que é a estrutura do nosso formulário para editar a notícia também. Neste caso aqui, nós temos os campos prontos para preencher, em branco, apenas aqui com placeholder, mas quando nós editarmos uma notícia, o texto vai ter que aparecer aqui, o título, o texto e o autor. E se ela estiver visível ou invisível, também terá que aparecer aqui logo a checkbox feita. Então o que nós vamos fazer é uma coisa muito simples. Vamos tentar aproveitar ao máximo este layout que aqui temos. Então vamos regressar aqui. Vamos aqui às nossas views. Temos aqui o create, que tem aqui então todo já o conteúdo daquele formulário. Eu vou simplesmente selecionar tudo. Vou fazer ctrl-c para copiar. Vou fechar aqui o notícias blade. Não é necessário aquele. Ok. O linha notícia vai ser necessário para nós depois adicionarmos aqui a hiperligação. E o que nós vamos fazer agora é criar aqui uma nova view. New file. Ok. Vamos seguir a mesma nomenclatura que ali está. Neste caso notícias. Edit.blade.php. Portanto, significa que vamos criar aqui um novo cheiro. Ok. Tranquilo. Está aqui. É o edit.blade. Vamos fazer ctrl-v para colar todo o conteúdo que estava então nas notícias. Mas aqui vamos ter um pequeno detalhe. Primeiro é editar a notícia. Ok. Aqui é o formulário para editar uma notícia. Correto? Ora, o que acontece agora é o seguinte. Nós vamos passar do nosso controller, quando fazemos um edit, nós vamos ter a possibilidade de ir buscar as informações da notícia selecionada, carregá-las para uma coleção, neste caso um array, e depois passá-los através da view. Ok. Então o que nós vamos fazer aqui é uma coisa muito simples. Vamos começar aqui nas nossas routes. Vamos começar por criar aqui o editar. O editar pressupõe existir um editar e um atualizar. Portanto, são duas routes diferentes. Eu vou colocar as duas como sendo uma do tipo get e a outra do tipo post. Qual é que será a do tipo get? A do editar. A do tipo post será o atualizar, que é aquilo que vai acontecer quando eu submeter o formulário. Vamos fazer um get. Aqui vamos colocar editar notícia. E vamos colocar um espaço para aceitar um id, porque nós temos que saber qual é a notícia que vamos editar. Para onde é que nós vamos apontar isto? Notícias. Controller. E vamos fazer aqui o edit. Ok. Que é este evento que aqui está, o edit que está à espera de um id. Ok. Então, vamos aqui, ok. Vamos aqui puxar isto para o lado, para estarmos aqui muito próximos. Ok. Cá está. Então, temos aqui isto já feito. Vamos fazer agora aqui o atualizar. O atualizar é diferente porque não é um get, mas sim um post. Porque vai ser a submissão de um formulário. Então, aqui vamos atualizar a notícia. Também, obviamente, vai ser atualizada de acordo com o id que ele tem. Como é que nós vamos aqui atribuir a função? A função está aqui. É o update, que significa atualizar. Então, vamos fazer aqui update. Da notícia. Ok. Certíssimo. Vamos guardar. Já não precisamos mais das nossas routes. Estão feitas. Menos que nós tenhamos colocado ali algum erro ortográfico ou tipográfico ou um mistake. Ok. Agora, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos concentrar a nossa atenção aqui neste espaço. Ou melhor, vamos ainda ao controlador e vamos dizer o seguinte. Ok. Eu cheguei aqui ao controlador para editar a minha notícia. O que é que eu vou necessitar fazer aqui no meu controlador? Eu vou precisar de ir buscar as informações da minha notícia e passá-las para a minha view, que é, neste caso, o formulário. Então, eu vou fazer o seguinte. Notícia vai ser igual a que? Notícias. Eu vou colocar aqui um espaço. Notícias. Notícias, que é o nosso model, notícias, e vamos aqui usar o método find, neste caso, findId, que é o ID que vem dali. Portanto, ele foi encontrar a notícia com aquela ID. O que é que ele vai fazer, então? Vai passar as informações desta notícia para o nosso formulário. Ora, para passar para o nosso formulário, terá que passá-los através da nossa web route aqui, ok? Ou melhor, vamos passá-los para a view. A view que está aqui, que é esta, notícias, edit blade, ok? Neste caso, então, vamos fazer return, view, ora, notícias. Eu vou aqui desviar, notícias, edit, e a seguir, o que é que nós vamos passar? Eu vou fazer compact, notícia, ok? E, portanto, desta forma, eu estou a enviar os dados que forem carregados para aqui, vindos da base de dados. Portanto, eu vou editar, certo? Vou carregar os dados da notícia que eu quero editar, vou enviá-los para a view que é o formulário, que vai conter, então, depois, esta variável notícia que eu vou poder usar, para quê? Para definir quais são os valores que vão aparecer em cada um dos campos, ok? Portanto, se nós temos aqui, aqui no linha não interessa ainda, aqui no editar, o que é que vai acontecer aqui? Em vez de termos, simplesmente, um placeholder, eu vou colocar aqui o wordwrap desligado, em vez de termos aqui um placeholder, nós já vamos ter valores aqui atribuídos. Então, já sabemos que vamos ter aqui uma notícia, ok? Aqui não vamos ter o salvar notícia, vamos ter outra coisa diferente, já lá vamos. Então, o que é que vai acontecer aqui ao título? Sabemos que aqui vai existir, ok? Eu vou colocar aqui, simplesmente, assim, um texto normal. Sabemos que aqui vai existir esta variável, que depois vai ter o id, notícia, ok? Vai ter o título, vai ter o texto e vai ter o autor e vai ter a visibilidade, não é? O visível. Ora, então nós vamos usar estes dados para preencher o nosso formulário. Aqui o srf field vai ficar, temos o editar notícia, aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos atribuir lá à frente, em vez de termos um placeholder, poderíamos deixar ficar, embora não seja muito importante, porque ele vai ser substituído por texto. O que nós vamos fazer é substituir o placeholder por um value, que vai definir já um valor pré-definido. Ora, qual é este valor? Vamos colocar aqui, notícia, título, ok? Estamos a falar do título da notícia, correto? Agora, vamos colocar aqui, em vez deste placeholder, vamos colocar um value, ou melhor, aqui não é o value, peço desculpa. Porquê? Porque estamos a trabalhar com uma text area. Ora, a text area tem aqui este espaço no meio. Então, é aqui que nós vamos colocar o notícia, texto, ok? É aqui dentro do, entre as tags do text area, ok? Aqui, voltamos exatamente ao mesmo, neste caso, aqui sim, vamos retirar o placeholder. Ali também podíamos retirar, mas não é necessário. Ele vai ser substituído. Aqui vamos colocar value, é igual. E vamos colocar aqui, então, a chamada para notícia, autor, ok? Agora temos aqui a visibilidade. Ora, a visibilidade vai ser interessante, porquê? Nós temos aqui a expressão checkered. Checkered significa que está com o visto ativo. Ora, o visto só irá aparecer se a notícia estiver definida como visível. Ora, aqui temos notícia, mas lá está um type, mas é no comentário, não tem nada de especial. Então, a visibilidade da notícia aqui vai ser feita da seguinte forma. Então, nós vamos ter que analisar se a notícia tem ou não a visibilidade. Então, vamos colocar aqui, vamos abrir aqui bastante espaço e vamos colocar assim, if, ou melhor, vamos escrever assim um if e vamos pedir que faça já a estrutura do blade. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Se notícia visível for igual a 1, significa que a notícia está visível. Então, nós vamos pôr aqui com o checkered, que é a expressão que aqui está, notícia visível. Ok? Portanto, ela estava visível na base de dados, vai aparecer com o checkered mark lá colocado. Caso contrário, vai aparecer sem checkered mark. Então, vamos colocar aqui, mas vamos remover o checkered. Ok? É tão simples quanto isto. E, portanto, temos aqui todo este espaço que diz respeito à visibilidade da nossa notícia. Depois, temos aqui o atualizar, o botão que permite fazer a submissão do nosso formulário. Neste caso, vamos deixar o salvar, não. Vamos fazer atualizar. Ok? Certo? E eu penso que nós temos isto pronto. Falta-nos agora, obviamente, ver os caminhos. O que é que vai acontecer aqui? Quando nós abrirmos aqui a listagem da nossa gestão, é suposto ao colocarmos aqui o ícone, ou o cursor do mouse por cima destes ícones, aparecer aqui embaixo já qual é a ligação. Terá que ser editar notícia barra o ID dessa notícia. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui colocar, ops, aqui, editar notícia barra, e agora o ID da notícia. Ok? Poderíamos até fazer o seguinte. Vamos copiar aqui. Ok? E vamos colar ali. Certo? Vamos ver aqui a nossa route. A nossa route a partida está, portanto, o web.php, ok? A nossa route está aqui, editar notícia, ou seja, ok? Vai ali para notícias control. Depois vai ficar apenas a faltar fazermos aqui o update, que é o que nós iremos fazer a seguir. Ok? Já neste vídeo. Ok? Vamos então testar isto. Vamos aqui à gestão. Vamos verificar. Lá está, editar notícia. Aqui é 4, ok? Porque eu tinha eliminado no vídeo anterior as notícias e ele continuou a fazer um auto-incremento, a 5 e a 6. Vamos então aqui, a notícia 1, vamos editar. Vamos clicar aqui e reparem o que é que acontece. Abre então o formulário e diz notícia 1, texto da notícia 1 e autor 1. E eu agora posso alterar aqui. Mas vamos fazer uma experiência. Vamos verificar aqui o seguinte. Eu cliquei aqui e como a notícia estava visível, aparece aqui a checkbox visível. Vamos tirar a visibilidade da notícia 1. E vamos clicar aqui. Reparem como a notícia aqui está com a checkbox desmarcada. Portanto, está correto. Eu agora, obviamente, vou poder selecionar aqui e depois clicar no atualizar. No entanto, falta aqui um aspecto. Quando eu clicar no atualizar, o que é que vai acontecer aqui na ação? A ação vai ter que executar o quê? Esta route que aqui está de atualizar notícia. Atualizar notícia ID. Ora, neste caso concreto, atualizar a notícia ali. Vamos colocar sempre com a barra no início, porque senão vai haver ali uma concatenação de texto e a route vai ficar mal definida. Portanto, colocar sempre a barra. Este ID que aqui está não vai ficar assim, obviamente. Vai ficar com o ID da notícia que nós já temos aqui embaixo em vários locais. Mas, ok, temos aqui, ok, onde é que ela está? Ok, é mais fácil de escrever do que às vezes a procura. Notícia ID notícia. Ok? Portanto, isto irá dizer o seguinte ao nosso controlador. Atenção, tudo aquilo que for submetido deste formulário vai ser para atualizar a notícia cujo ID é aquele que já vinha daqui. Ok? Vamos guardar. Vamos então aqui muito rapidamente fechar este vídeo da seguinte forma. Vamos regressar aqui ao nosso controlador e vamos aqui ao método Update. Criar a sua construção. Ok? E neste caso, no método Update, nós vamos carregar a notícia. Vamos substituir todos os campos, porque nós não sabemos que campo é que foi alterado. E depois vamos fazer um save e redirecionar para a gestão, que foi o local que nos fez, ou que foi o ponto de partida para a edição da notícia. Portanto, o que nós vamos fazer é isto. Notícias. Ou melhor, notícia é igual a notícia. Ou notícias, assim é que é, find. Isto é, primeiro vamos procurar a notícia. Ok? Agora o que é que nós vamos fazer? Atualizar os seus campos. E mais uma vez relembro que nós não temos que nos preocupar nem com o ID notícia, porque esse não é atualizável. Ele serve para o mecanismo de atualização e saber qual é a linha onde os dados estão alterados. E não temos que nos chatear ou preocupar com os timestamps, porque automaticamente o Laravel faz isso por nós. O Created At vai manter a sua data, mas o Updated At vai ser atualizado quando este método for executado. Não é? Fantástico. Portanto, poupa-nos imenso trabalho. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte. Nós temos notícia, ok? Aqui, notícia, título. Vai ser igual a quê? Se podem reparar aqui que nós temos um request. Correto? Temos o ID, que é o ID da notícia, mas temos o request que contém todos os campos do nosso formulário. Então vamos ter aqui request, text, título. Nós nem sequer tivemos a necessidade de alterar o nome dos campos. Eles já estavam lá definidos no formulário quando nós criámos o formulário para criar uma nova notícia. E agora simplesmente vamos usar. O texto é text, texto. O autor, texto, texto. Certo? O que é que nós temos que fazer agora para atualizar? Muito simples. Notícia, save. Finalmente, vamos reencaminhar o nosso código. Return, redirect. Connect, ok? Porque ele vai fazer esta operação e vai saltar de imediato para outro lugar. Qual é o lugar? Bom, neste caso é o gerir notícias. Eu penso que é assim que está na nossa... Ok? Gerir notícias. Certo. Vamos deixar ficar assim. Ok? Não há qualquer problema. Vamos aqui testar então o nosso sistema. Vamos aqui ao início. Temos aqui então duas notícias, porque uma está invisível. Cá está. Ok? A notícia 1 está invisível. Ok? Seria, vamos imaginar aqui criar um cenário. A notícia 1 estava escrita, mas não estava pronta para publicar. E por isso estava invisível. Vamos então alterar os conteúdos da notícia, atualizá-la e torná-la visível. Então vamos aqui. Vamos clicar aqui no editar. A notícia 1 alterada. Vamos aqui o texto da notícia 1 alterado. Que é para sabermos que foi alterado. E o autor também, autor novo. Ok? Na notícia visível, vamos colocar um piscozinho e vamos fazer atualizar. Ok. Fantástico. Agora reparem o seguinte. Aconteceu aqui um pequeno detalhe. A notícia continuou invisível. Ok? Já vamos ver o que é que aconteceu então. Porque se formos aqui ao início, a notícia alterada não aparece. Mas no entanto, no entanto, aqui já temos a informação de que os dados foram atualizados corretamente na base de dados. Mas a visibilidade não funcionou. Vamos então verificar o que é que terá acontecido aqui. Porquê? Porque nós pura e simplesmente esquecemos desse detalhe. Então vamos colocar aqui notícia. Visível é igual a qualquer coisa. No entanto, aqui a qualquer coisa. Vamos colocar assim. No entanto, há aqui um problema. Que é o seguinte. Como nós tivemos a ocasião de verificar aqui no create. Ok? Vamos aqui voltar. A visibilidade está condicionada à existência ou não da check visível. Então eu vou copiar tudo isto que aqui está e vou simplesmente colocar aqui. Ok? Porquê? Porque se a check visível não tiver a check mark, ela não vai ser definida sequer. O request nem sequer sabe que ela existe. Mas se tiver o check mark, ela já sabe que existe e então vai definir para 1. E portanto, assim já temos os dados corretamente. Então vamos aqui refrescar novamente a gestão. Vamos alterar pela segunda vez aqui. E vamos deixar ficar ali invisível. Ok? A notícia ainda não apareceu. Vai sair então a grande notícia. Vamos aqui editá-la. Atentado à bomba. Infelizmente está muito em voga. Aconteceu na Síria. Esperemos nós que termine em breve todos estes problemas. E aqui foi um jornalista XPTO. Ok? Vamos colocar a notícia visível. Atualizar. Reparem como ela já aparece visível. E se agora formos ao início, temos então a nossa notícia publicada. Ok? E com isto terminamos então este exercício. É óbvio que nós poderíamos extrapolar aqui imenso aquilo que nós poderíamos fazer. Existem imensos detalhes que nós poderíamos aqui acrescentar, alterar, editar, etc. Mas penso que com este exercício já foi possível fazer, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação de quase todos os conhecimentos que nós usámos até agora. Usámos routes, usámos migrations, usámos model, usámos o controller, criámos métodos dentro do controller, executámos migrações, executámos aqui pesquisas à base de dados, executámos apresentação de dados através do layout, criámos uma master page, uma app layout. Portanto, nestes últimos 10 vídeos, eu arriscaria a dizer que há muito pouca coisa que nós não tínhamos experimentado daquilo que aprendemos até agora. É óbvio que há muito mais informação sobre Laravel. E é isso que nos vai ocupar durante os próximos vídeos, onde vamos, temporariamente, entre exercícios, regressar a mais alguns conceitos, nomeadamente, por exemplo, como criar um sistema de login, como é que, por exemplo, o sistema do Laravel nos permite criar passwords encriptadas, como é que nos permite fazer a gestão de sessões, como é que nos permite fazer o carregamento e o upload de ficheiros, Enfim, há imensas informações adicionais que nós, com certeza, vamos explorar durante o resto desta playlist. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que se não sempre, objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe-lhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.